Quando você se submete a algum tratamento, você precisa de profissionais qualificados pra tocar em você, pra fazer esse tratamento, né? Não é só um equipamento, qualquer pessoa vai, liga um equipamento, coloca no seu corpo, não é bem assim. Você precisa de acompanhamento de profissionais qualificados. A Corpo e Forma tem isso pra te oferecer. Quando a pessoa chega aqui pra passar por uma avaliação, ela passa por qual profissional? Ou ela passa por um fisioterapeuta ou por um médico, dependendo do caso. A vascular. Nós temos vascular, cirurgião plástico, dermatologistas, nutricionistas. Tudo pra acompanhar o paciente. Então não importa o que você queira fazer. Tratamento facial ou corporal, a Corpo e Forma oferece pra você. Agora, tem uma novidade no mercado, que é um equipamento de última geração, que é o Vasculite. O que o Vasculite faz? Ele faz um tratamento a laser. A laser. Ele tira manchas de pele, vasos e varizes de pequeno calibre e... Depilação prolongada. Então, quer dizer, a mulherada adora, procura. Os homens também procuram, né? Pensando nisso, a Daniela tá fazendo uma promoção especial, que é o seguinte. Pra tratamento de vasos e depilação prolongada, são três sessões por oito parcelinhas de 112 reais. Agora, você chegando, você vai fazer uma avaliação. O vascular vai dar uma olhadinha, ver se realmente você pode fazer ou não. Isso é muito importante. Você tem que exigir. Inclusive, eles operam o aparelho, o vascular ou o dermatologista. Então, isso é importante. Isso passa a credibilidade, a garantia pra você. Então, na hora de se submeter a um tratamento, peça, assim, um profissional qualificado pra cuidar de você, pra cuidar do seu corpo. E eu quero que você arrase aí em 2001, né? Sem celulite, sem flacidez, sem manchinha, né? Toda bonitinha aí. Com Corpo e Forma, fica de segunda a sexta das oito às 22 horas. Sábado das oito às 18 horas. O endereço de vocês, qual é, Dani? Gabriel Monteiro da Silva, 2168, pertinho do Shopping Guatani. E o telefone pra mais informações é 3088-0600. É Corpo e Forma.